O Santos está sendo prejudicado por quem está lá dentro. Não, mas teve dois pênaltis no Clássico, pô. Teve, mas... Eu achei! O Tomás falou que não. Não, eu falei que foram pênaltis. Aonde que eu falei que não? Tá louco? Achei os dois. O Calil falou uma coisa aí que é interessante. O Santos está prejudicado por quem está lá dentro. Isso não é verdade. Isso é verdade, porque não podia ser de forma diferente. Agora, tinha muita gente lá dentro que foi pra rua e não se conforma com essa administração do Ruida. que eu acho que tem que também abrir um pouquinho esse bolso aí pra contratar jogadores. Ah, mas não se preocupe, viu, Paulo? Agora vai aparecer dinheiro pra pagar técnico em dólar, vai aparecer dinheiro pra contratar. A bronca deles era com o Carilli. Com o Carilli, eles perderam o jogador pro Cuiabá por 30 mil reais, perderam o jogador pro Goiás por 20 mil reais e contrataram o jogador agora com problema no Pubs. O Ronaldo jogou e teve, ele sabe. O que é problema no Pubs. Então agora vai melhorar, agora vai chegar um gringo, ele traz cinco, seis jogadores amigos dele, todo mundo fica feliz. Mas quem que tá com o Pubs lascado? O cara nem anda, meu. É, o jogador lateral direito quer... Porque o Madson tem problema de Pubs, o lateral direito titular do Santos. Aí pra resolver o problema, contrataram o Reserva com problema no Pubs. Esse é o Santos de hoje. Não dá pra defender, me desculpe. É a pior, no futebol, é a pior gestão que eu conheço do Santos. No futebol. O Santos tem que contratar... Não vou discutir pagamento de dívida. No futebol é a pior. É pior que Modesto, que Pérez, que todos. No futebol. Porque com esses outros caras, o Santos tinha time. E agora ele não tem... E o presidente deu uma entrevista e disse ontem, Não, porque nosso time não é ruim. Nosso time não é ruim. Não é ruim esse time do Santos. O Santos é pior que o Mirasol. O Santos é pior que a Inter de Limeira. O Mirasol é do Bragantino. O Santos é o pior dos 20... O Eduardo Batista lá. Dos 20 times que estão na Série A, o Santos é o pior. É o pior que Havaí, que Coritiba. Assista os campeonatos regionais aí, vocês vão ver. E o presidente falou que o time não é ruim. Então, tudo bem. E...